Com a pandemia do coronavírus, não só o Brasil, mas diversos países do mundo vem enfrentando um desafio extra, além de buscar uma solução, uma cura para a doença, para a covid-19, que é enfrentar, que é superar as disputas políticas que vêm surgindo nesse contexto. Quem vai explicar para a gente por que esse fenômeno da politização da pandemia do coronavírus vem ocorrendo e as consequências disso para os diversos países em que isso vem ocorrendo, é o professor Roberto Romano, ele é professor titular aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e, professor, muito obrigado por aceitar esse convite de conversar com a gente. Muito obrigado, quem fica contente sou eu. Professor, o combate ao coronavírus é um processo que vem ocorrendo no mundo inteiro e envolve uma série de políticas, políticas de saúde, políticas econômicas que a gente vê que vem sendo adotadas, políticas sociais também, só que isso é diferente de um processo de politização. Eu queria, para a gente começar, que o senhor explicasse para a gente quais são os limites que existem aí? Quando que a gente começa a identificar que está havendo um processo de politização? Bom, na verdade, é preciso pensar esse problema no contexto mais amplo, em termos históricos. históricos, com o totalitarismo, sobretudo nazista do século XX, você teve uma política estatal de extermínio de populações, você teve o holocausto e etc. Como uma reação a esse tipo de política totalitária, surgiram movimentos da esquerda até os liberais, que questionavam a ação do Estado, considerando que o Estado, então, poderia dar o passo daquilo que Hayek, que é um neoliberal importante, chamava de caminho da servidão. Isto é, o Estado controlaria toda a vida pública e privada da sociedade. Os movimentos de esquerda caminharam no sentido de estabelecer uma distinção entre o Estado e a vida social e os movimentos sociais. Tanto que você veja desde 1968, você tem uma supervalorização dos movimentos dos negros, das mulheres, dos gays, etc. Você tem uma tentativa de ir além do Estado quando se trata de atender determinados tipos de problemas da sociedade. No caso da direita, você tem um caminho similar, mas pervertido. A direita caminha para o quê? Para negar a existência do Estado como regulador da vida pública e de todos os serviços públicos que derivam dos impostos. Então, o que você tem? Você tem uma doutrina que quer reduzir o Estado ao seu fator mínimo. Isto é, repressão, você paga a segurança da propriedade privada e nenhuma responsabilidade com a vida pública, saúde, educação, etc. Então, com o fim da União Soviética, você teve a costa larga para esses movimentos de extrema-direita. Eles aproveitaram o quanto puderam essa ausência de um bloco que resistia às suas doutrinas. Eles tiveram, nessa batalha, um apoio muito grande do Papa João Paulo II, que foi grande incentivador de todas as ditaduras e movimentos imperialistas na história da humanidade. Ele sempre esteve ao lado de Reagan, ele sempre esteve ao lado de Pinochet, onde justamente esse laboratório neoliberal funcionou a todo vapor. Então, você tem a igreja em termos mundiais e você tem os governos cada vez mais voltados para essa doutrina de poupar, em termos de aplicação de dinheiro público, e soluços, de vez em quando, de um pensamento que nos Estados Unidos chama-se liberal, aquelas doutrinas que vão para a esquerda, propondo, então, uma saúde pública, uma educação pública, etc. O último soluço, que eu chamo, foi o governo de Barack Obama. Justamente no ponto onde mais foi questionado Barack Obama foi justamente nesse da saúde pública. Ele criou o famoso ObamaCare, que garantiria hoje, por exemplo, que existe essa enorme mortandade nos Estados Unidos, garantiria um número bem menor de pessoas mortas pelo vírus. Então, você veja, não é de agora que aparece esse pensamento privatista, esse pensamento elitista, esse pensamento que valoriza mais a propriedade e, sobretudo, na propriedade, o capital financeiro, do que propriamente a vida pública. Então, não foi surpresa nenhuma que, na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, tenha aparecido como resultado dessa propagação doutrinária, políticas que eu chamaria, tranquilamente, de genocidas, porque elas não se preocupam de maneira nenhuma com a sorte dos seres humanos. Os seres humanos são usados como uma espécie de grande massa que vai servir ou não para a reprodução do capital. Então, esse é o problema que nós estamos vivendo. E aí, a questão da politização do vírus. Na verdade, não é a politização do vírus. O que existe é uma politização anterior de questões que aparecem para o público como se fossem meramente técnicas e que, na verdade, são decisões políticas contra a sociedade, contra os mais pobres, contra todas as políticas sociais. Veja, é concomitante que esses movimentos de extrema-direita neguem a saúde pública, a educação pública, os direitos das mulheres, os direitos dos gays, os direitos dos negros, etc. Eles têm um pacote completo de negação. E, aqui no Brasil, nós temos uma longa tradição dessa vida de direita. Nós tivemos um soluço democrático, de 88 para cá, mas, efetivamente, aquilo que eu chamo de as viúvas da ditadura militar, as viúvas da ditadura Vargas, elas estão na cultura. Então, veja, é muito fácil você encontrar, além dessa pregação neoliberal que reduz o papel do Estado ao mínimo, você tem uma tradição própria brasileira de menosprezo pela população e pelo povo mais pobre. Então, eu acho que o que nós estamos vendo nesse momento, na verdade, quando falam de polarização entre esquerda e esse setor mais à extrema-direita, eu diria que não é propriamente uma polarização. Porque, veja, quando você tem dois polos, esses polos se equivalem. Você tem um peso regular para os dois. No nosso caso, nós temos um polo que aumenta a cada dia, que é o polo daqueles que defendem a vida, que defendem a intervenção do Estado, e o polo cada vez mais concentrado naqueles que são os discípulos de Olavo de Carvalho, os discípulos de Jair Bolsonaro, os discípulos de Guedes e outros, que continuam com essa política de valorizar o capital, a produção e não o ser humano. É isso que eu ia te perguntar, professor. Porque a gente imagina que essa situação em relação ao combate ao coronavírus não geraria um processo de politização e seria mais um fator de acirramento dessa situação. dessas polarizações que a gente vem discutindo há tanto tempo, justamente por ser uma questão que é, ou pelo menos deveria ser embasada em questões científicas, que passam ao largo de visões ou políticas ou identificação com visões no espectro político, né? O senhor acredita que isso que a gente está vivendo é justamente uma consequência desse processo longo que a gente vem vivendo aí, que vai tornando essa disputa extremada, de uma certa forma. Veja, na verdade, se você faz uma rememoração desses fatos, você vê que o governo Bolsonaro nasce sob a égide da negação da ciência. Veja, a ciência brasileira teve problemas sérios de financiamento, de administração. Eu me lembro que, no primeiro governo Lula, ele prometia que, no final desse primeiro mandato, seria aplicado 4% do PIB em ciência e tecnologia. Hoje, se você olha a estatística, é 1,7% e está baixando. Mas esses problemas não conviviam com um ataque direto à validade da ciência. Você diminuía as verbas, mas você não questionava o trabalho da ciência. Ora, no governo Bolsonaro, pela primeira vez, eu creio que, na história brasileira, você tem um governo cujos ministros combatem a ciência, cujos ministros, além de cortar os recursos da ciência, questionam certas bases fundamentais do exercício científico. É como se você estivesse não diante de uma doutrina conservadora, porque, veja, conservadora é uma coisa, a pessoa é conservadora, mas ela acredita nos princípios científicos, ela tem uma confiança nos métodos científicos etc. Por exemplo, vou dar dois exemplos interessantes. Você tem Thomas Hobbes, que é um dos autores do Estado moderno, um dos grandes teóricos do Estado moderno, era conservador. No entanto, o seu trabalho todo, o seu plano, continuava as elaborações de Francis Bacon, que foi seu patrão, inclusive, ele foi secretário de Francis Bacon, na valorização das ciências, de todas as ciências. E outro conservador, que é o Emíri Durkheim, por exemplo, que é um homem do fim do século XIX, mas que tinha toda uma confiança na ciência, porque era muito próximo das elaborações positivistas, de Augusto Conte. Aqui no Brasil, durante o começo da República, você teve uma importância muito grande dos positivistas, não apenas os militares, mas também os civis. Pereira Barreto, aqui em São Paulo, uma supervalorização da ciência. Então, conservadorismo, autoritarismo, mas confiança na ciência. Mesmo no período da ditadura de 1964, você teve uma inversão de recursos na ciência definido pela política de Estado. Você se lembra que havia, no caso do tratado com a Alemanha, por causa da energia nuclear, havia toda uma inversão na física e em outras ciências correlatas. Agora, pela primeira vez, você tem um governo que é contrário à ciência e que tem seguidores que chegam a absurdos, que eu só chamaria de fanatismos. Então, ele inaugurou o seu governo demitindo o diretor do INPE, dizendo que não havia desmatamento, quer dizer, é o achismo do presidente contra os dados científicos. E agora, então, nós estamos vendo isso, quer dizer, essa militância contra a ciência. Ele não tem título nenhum em termos de medicina e de ciência, no entanto, ele diz com toda tranquilidade que o coronavírus é apenas uma gripinha. Então, nós não estamos diante de um movimento conservador. nós estamos diante de um movimento que nega as bases do Estado, do Estado Democrático de Direito, do Estado Republicano e as bases científicas que ajudaram a elaborar esse próprio Estado. Então, aí o resultado só pode ser desastre. Com certeza, professor. Para a gente finalizar, uma coisa que fica evidente para muitas pessoas, para quem vem acompanhando o noticiário, é justamente as consequências que a falta de crédito dado para essas decisões pautadas em conhecimentos científicos, as recomendações de isolamento social, de quarentena, as consequências negativas que isso pode ter para a saúde da população. Mas eu queria perguntar para o senhor, para a nossa própria democracia, para o nosso país, pensando nas nossas instituições, que consequências que o senhor enxerga para o nosso futuro a partir disso que tem sido gerado especificamente por conta do coronavírus? Até porque muitos analistas, muitos comentaristas, veem que é cada vez, como o senhor mesmo comentou, é cada vez menor esse núcleo. O que o senhor analisa para o futuro? Olha, eu vejo o futuro em cores bastante sombrias. Eu não sou daqueles que seguem o catecismo de Poliana. Quando você semeia vento, você colhe tempestade. Quando você, num país que tem 60% da sua população não assistida em água e esgoto digno desse nome, 60% da população que não tem uma rede de educação valorizada, 60% da população que é jogada nas mãos de milícias e de soldados absolutamente violentos que desconhecem todo o direito. Quando você tem elites que vivem à custa do governo e que não investem na produção, quando você tem todo um sistema assim, é muito difícil você falar com alguns colegas meus, que eu respeito, mas de quem eu te vijo, de que as instituições brasileiras estão funcionando normalmente. É preciso checar o conceito de normalidade aí, porque quando você tem um poder executivo fazendo o que está fazendo, quando você tem um ministro da educação fazendo o que está fazendo, quando você tem um ministro da economia fazendo o que está fazendo, retirando todos os direitos dos trabalhadores, retirando todo o futuro dessa grande massa da população, quando você tem todo esse sistema sendo corroído, esse sistema que foi instaurado num acordo muito frágil em 88, que deu origem à Constituição, é bom lembrar que a Constituição brasileira tem duas vertentes importantes, ela tem a vertente do Estado Democrático de Direito, que é uma doutrina jurídica, e você tem a doutrina do Estado de Direito. Os parágrafos da Constituição se alternam à defesa da propriedade próprio do Estado de Direito e à defesa dos direitos humanos, que é próprio do Estado Democrático de Direito. Com a quantidade de emendas feitas nessa Constituição, ela virou um remendo, ela virou uma colcha de retalhos. E todos aqueles itens que iam no sentido do Estado Democrático de Direito estão sendo apagados. Ora, isso é um passo para a instauração ou para a solidificação de um Estado ditatorial, de um Estado autoritário. e é isso que nós estamos assistindo nesse momento. Nós não estamos assistindo, na verdade, coronavírus fechamento em casa ou coronavírus abertura de comércio. Nós estamos assistindo a definição do que vai ser a instituição do Estado brasileiro nos próximos anos. E aí eu diria que as forças democráticas e entre elas eu vejo a universidade como uma das mais importantes tem sim algo a dizer e tem que sair a público e ir à rua denunciando essa situação que não é apenas de perseguição à ciência que é de perseguição ao gênero humano. Então, nós estamos digamos assim na antevéspera de ou uma passagem para a democracia e eu vejo um elemento muito importante. Eu tenho notado que nos movimentos de bairros desde a classe média até o setor pobre por exemplo a favela de Paraisópolis é muito prova disso há uma organização cada vez mais forte dessas camadas o que quer dizer que elas estão tendo condição de resistir e de não depender da benevolência do governo e do Estado. isso é um sinal positivo mas é uma flor é uma semente digo é uma semente muito frágil que pode ser destruída pelos pés sujos dos tanques e dos soldados. Tá certo professor vamos acompanhar o desenrolar desse cenário e acompanhar sempre o olhar crítico que a universidade tem para contribuir. Eu agradeço muito a participação do senhor e fica o convite também para novas discussões aqui com a gente no Direto na Fonte. Muito obrigado bom trabalho para vocês e seus ouvintes. Muito obrigado e você que nos acompanha continue ligado nos canais de comunicação da Unicamp para novas discussões com especialistas professores e pesquisadores da universidade. Até mais!